Praticamente nenhuma tumba aqui em Israel, só do Rabino do Semedrio Gamliel. A tumba do Gamliel, que ele inclusive era a favor de Jesus, está lá numa cidade chamada Yavni. Aqui a gente está passando já pela cidade de Tiberíades, tá? Essa é a cidade de Tiberíades. Depois eu sigo falando, mas eu queria concluir uma coisa. Ah, eu dizia pra vocês de Jesus. Jesus, para os judeus religiosos, não existe. Não aceitam, não existe, não querem nem escutar falar. Para os judeus não religiosos, não conhecem a história do cristianismo, não aprendem na escola e não sabem quem era Jesus. E ficam surpreendidos de escutar a história que existia um judeu chamado Jesus e ele é o pai do cristianismo, vamos dizer assim. Espera, espera, eu estou chegando nesse ponto. Eles não conhecem, eles não conhecem, eles não estudam na escola o cristianismo. Então eles não conhecem quem é Jesus, muito menos na arqueologia. Mas na academia, aqui em Israel, na academia conhecem o personagem histórico Jesus e reconhecem, tá? Diferente. Quando a gente estuda na academia, aqui, eles conhecem o personagem Jesus e não tem dúvida de que ele existiu que personagem histórico e não como filho de Deus. Isso é outra coisa. Mas o personagem, eles acreditam que existiu e não acreditam comprovadamente dentro dos estudos, essa é a palavra, Jesus existiu e foi essa personalidade. E os testamentos dos evangelhos são verdadeiros. Não há discussão de que é uma história mentirosa e inventada, tá? Eles têm como saber que as histórias são verdadeiras de diversas maneiras, comparando os livros dos evangelhos, as cartas de Paulo, a forma que estão escritas, a rivalidade que havia entre Paulo, a visão de Paulo e a visão de Pedro. Então, de muitas maneiras, eles sabem que a história é verdadeira. Inclusive, a citação do Gamliel, tem uma parte que cita o Gamliel que defende Jesus. Então, eles sabem que a história é verdadeira e a personalidade de Jesus também. Pessoal, a cidade de Tiberíades é uma cidade aqui antiga, né? Essa aqui é uma cidade relativamente velha, bastante velha, vamos dizer assim. Inclusive, ela é uma cidade muito importante para os judeus, porque ela tem história judaica aqui. Na época, depois da revolta de 132 d.C., com o imperador Adrianos em Jerusalém, outra vez os judeus foram desimados e escurraçados de Jerusalém. E espalhados pelo mundo, inclusive. Mas, uma pequena quantidade de judeus que sobrou aqui em Israel, eles foram para outros lugares. Para onde? Para a cidade de Yavni, no sul. E depois começaram a ir para o norte. Eles foram para a Galiléia. Eles, depois da Galiléia, vieram para uma cidade chamada Tzipori, no século III, por aí. E depois vieram até Tiberíades. Os líderes da comunidade judaica. Porque não se exterminou totalmente. Sobraram, né? Isso é história comprovada dos judeus. Eles sobreviveram uma pequena quantidade. E sempre seguiram ensinando oralmente a palavra. Depois, no ano 200 d.C., foi feito um livro chamado Amishná. Amishná, que os judeus seguem ele até hoje. O que significa Amishná? Era o ensino do Torá, do Antigo Testamento, verbalmente. E perguntas e respostas e explicações como deveriam ser feitas as coisas, tá? Depois foi escrito mais dois livros. O Talmud. O Talmud também, os judeus seguem o Talmud. São um conjunto de leis. O livro da Alahá. São as leis judaicas, hoje em dia, que eles seguem. No Talmud está tudo escrito. E também um pouco da história do povo judeu no decorrer dos anos. E um dos Talmud, no ano 400 d.C., foi escrito aqui em Tiberíades. Foi escrito um aqui e um em Babeli, na Babilônia. Então, são livros muito importantes. E depois também os rabinos seguiram vivendo aqui, estudiosos da palavra de Deus. E foi também escrito mais um livro aqui chamado Código de Alepo. Que é uma cópia da Bíblia. Vocês sabem que os judeus, gente, até hoje, eles escrevem manualmente, copiam manualmente, letra por letra, da palavra de Deus. Não pode ser mudada uma letra, porque senão muda o significado. A palavra de Deus é sagrada. E o profissional que faz isso, ele se chama um sofera. É um escriba, como tem na Bíblia, o escriba. Essa é a profissão dele, gente. A copiar a palavra de Deus, eles contam, inclusive, as letras, para estar seguro que não faltou nenhuma letrinha. Por isso, Jesus falava que nenhuma... Um e outro, que é a menor letra no alfabeto hebraico, pode ser mudado. Não passará sem que as palavras se cumprissem. Olha, gente, que bonita a visão daqui. Então, como eu dizia, Tiberias é uma cidade com tradição judaica, muito importante. E ela é muito, bastante religiosa, vamos dizer assim, não ortodoxos, mas tradicionalistas dentro da religião. São bastante tradicionalistas. E ela é uma cidade, hoje em dia, assim, que não...